bom dia os amigos que acessam o meu canal aqui é o Adir e eu vou continuar informando vocês sobre o original agora recebi um e-mail para utilizar o cartão de crédito e ver a pontuação sobre o cartão de crédito platino porque tanto o cartão de crédito platino como o Golden ou Black é você tem uma pontuação em cima das suas compras nele como também os depósitos na conta também lhe gera a pontuação né então já vi aqui o meu e-mail vou mostrar vocês isso aqui não tem nada a ver mas eu só abri aqui porque o meu e-mail tá no Gmail e eu quero mostrar vocês porque eu quero compartilhar tudo do original né tudo tá aqui ó ontem gente eu tava sem internet foi um sufoco não pude responder a vocês por causa da minha internet tá inclusive quando o meu cartão do atacadão chegar eu vou fazer um box que do cartão vou mostrar e vou abrir também vou fazer mais um vídeo do aplicativo do atacadão é abrindo o aplicativo né porque eu não pude abrir porque ele aceitou o CPF mas ele não pode ser aberto por causa que eu não tava com o cartão e ele pede o número do cartão para poder abrir então eu não peguei meu cartão ontem porque a internet lá no atacadão caiu duas vezes ficou sem conexão e eu esperei muito mas não não chegava ela disse olha tu vai para casa aí de noite tu vem eu moro em Tamaracá eu não ia voltar para atacadão de noite quando eu tô doido aí ela disse também tem uma possibilidade se tu quiser tu pode esperar em casa e até 15 dias o cartão chega lá pronto eu preferi esperar em casa né eu gostaria de estar com o cartão porque poderia fazer os vídeos mais rápido mas ali eu já fiz um vídeo prévia com o aplicativo falando a vocês do que aconteceu outro detalhe quando você faz o cartão do atacadão é é colocado mesmo que você queira ou não um é como que se diz um pacote de SMS que custa três reais e cinquenta esses três reais e cinquenta é todo mês porque toda movimentação que você fizer vai acionar esse SMS enviando para o seu telefone escolhido então até quando eu fiz eu também já recebi no meu telefone da Vivo porque eu botei o telefone da Vivo para receber então é a atendente que fez meu cartão ela disse que também depois pode retirar né esse esse valor esse esse SMS e quanto aquele lance de pagar ela disse que era dez reais que você pagava quando você gera a fatura que é tipo uma manutenção não você não paga dez reais são realmente é um pouco mais é dez e noventa então mas mesmo assim vale a pena porque no atacadão é muito mais barato para você fazer sua feira vale a pena eu não esse eu vou falar do banco original não do atacadão mas é porque eu tinha que falar essas coisas que ficou faltando no vídeo então é isso do atacadão aguardem que quando eu receber o cartão eu vou poder abrir o aplicativo vou mostrar tudinho vocês como é que lá pode gerar o boleto para pagar o as suas dívidas do atacadão você fica sabendo o valor fica sabendo melhor dia de compra o como você utiliza é bem direitinho e importante é porque o atacadão não aceitava cartão de crédito então como ele agora tem um cartão dele outro detalhe dizer vocês o cartão é do Carrefour tá certo e é uma tal de uma empresa Isaacs parece um negócio assim depois eu olho direitinho e digo a vocês eu pensava que era Bradesco mas não é Bradesco não tá então quem tiver alguma pendência no Bradesco alguma coisa no Bradesco que nunca ajeitou nunca pagou como eu tive já é não se preocupe não que é outro outra empresa que que administra o cartão do Carrefour e o cartão do atacadão inclusive eu vou fazer do Carrefour que antes eu não fazia porque eu pensava que era do Bradesco mas agora como eu descobri que não é eu vou fazer uma oportunidade que eu tiver de ir para o lado de lá eu vou fazer então vamos falar aqui do original aqui ó você é um cliente original é use o seu cartão de crédito e experimente nosso programa de pontos original veja como funciona e conheça os benefícios que te aguardam esse 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 essa pontuação agora aqui é para o cartão de crédito não é para a conta corrente como eu tinha feito da conta corrente aí aqui é o programa de pontos original e aí um programa transparente para você pagar suas compras com pontos na hora que quiser e isso é ser original saiba como funciona aí aqui tem primeiro aqui tá explicando a quantidade de gasto o segundo com um fator de pontuação aqui eu não não vai dar muito para eu ler que as letinhas estão pequenininha e eu tô sem óculos que eu levei meu óculos para fazer uma lente nova porque tem arranhado a lente do meu óculos na grade então essa parte aqui não vai dar para ler mas vocês olham lá o exemplo e lê né que são essas bolinhas verde e vermelha azul marinho e amarelo aí aqui tem ó cartão de crédito platino aqui tem os valores né para você entender como gera o tanto de pontuação e aqui tem ó condições especiais eu passo a minha pele do da caixa para ele e eu não vou cancelar não vou continuar muito eu usei o cartão de crédito foi tudo direitinho tudo perfeito bem feliz mesmo estou com o banco original é isso aí esse vídeo era só sobre isso e vamos para frente né para ver o que que vai acontecendo boa tarde a todos continue se inscrevendo no meu canal assim que eu tiver novidades eu passo para vocês eu estou de olho quando eu receber o cartão do atacadão eu vou fazer o unboxing do cartão e quero falar mais do aplicativo quando eu puder abrir o aplicativo porque infelizmente ele exige o número do cartão do atacadão então isso ainda vou fazer obrigado a todos uma boa tarde